Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero vos convidar para o dia 21 de agosto, às 17 horas, aqui na nossa Igreja Nova Unção. Teremos aqui o primeiro circuito de palestra. Estarão conosco o reverendo Newton Nobre, Cristiano Barreto e eu, Pedro Paulo, que vos falo. E a Igreja vai dizer... Sim! Participe todos! Glória a Deus! Aplausos a Jesus!